Vai! E quando você respirar, e quando você te mexer, e quando você me olhar, eu vou tocar contigo. E quando você me olhar, eu vou tocar contigo. E quando você respirar, e quando você me pensar, eu nãompfen você me olhar, eu vou tocar contigo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL